Gestão de Comunicação Corporativa e Transparência é um dos cursos de pós que oferecemos pela área e que recomendamos para você que já está trabalhando no mercado de comunicação corporativa ou quer alcançar um melhor posicionamento profissional nesse mercado. No curso, são abordadas técnicas, metodologias e ferramentas de como você, comunicador, pode estabelecer de forma mais estratégica canais e mensagens perante os diversos públicos de uma organização. Falar de impacto social e ambiental, deixando claro os valores defendidos por uma empresa, é hoje mais do que uma boa prática, é uma questão fundamental em um mercado corporativo tão competitivo. Venha se desenvolver conosco. O conhecimento não pode parar.